Nos termos do parágrafo 1º, o regimento interno. De novo. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicita a sua subscrição. A presidência suspende os trabalhos por alguns minutos. Ter os impactos do novo ensino médio para a comunidade escolar e a necessidade de sua imediata revogação. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência pública foi construída coletivamente por toda a nossa comissão, sendo autores desse requerimento, deputada Beatriz Serqueira, deputada Macaé Evaristo, deputada Lohana, deputado Betão e deputado professor Clayton. Convidamos para tomar assento à mesa conosco. Primeiro quero apresentar os nossos convidados que estão virtualmente conosco. Jaqueline Moll, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, está conosco aqui presente virtualmente. Muito obrigada, Jaqueline, pela presença. Muito nos honra tê-la aqui nos debates da Comissão de Educação. Também registrar a presença do nosso convidado, que já é um convidado parceiro da Comissão de Educação aqui da casa, Rudar Risse, que é mestre em Ciência Política, doutora em Ciências Sociais e presidente do Instituto Cultiva. Também te agradecemos muito a presença, Rudar, e também deixamos para você aqui um abraço de toda a nossa comissão, pelo momento de perda na sua família que você sofreu recentemente. Conosco também já convidado o professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, nosso querido Daniel Cara. São os nossos convidados que estão conosco virtualmente. presencialmente conosco, quero convidar para compor a mesa dos nossos trabalhos, a Yara Pires Viana, assessora da Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação, que aqui representa o secretário de Estado, Igor Alvarenga, secretário de Estado de Educação. Bem-vinda, Yara, à nossa comissão. Convidar também o professor do Ensino Médio, não é, Vladimir? Professor do Ensino Médio do Instituto de Educação de Minas Gerais, Vladimir Coelho. Bem-vindo. Rodrigo Melo, Rodrigo, também do Ensino Médio, não é, Rodrigo? Professor da Rede Estadual de Formigas. Seja bem-vindo também para participar conosco. Convidar para estar conosco aqui também, compondo a mesa nesse momento, a Cida Oliveira, que é vereadora em Juiz de Fora. Muito nos honra a sua presença conosco. Cida, obrigada. E convidar também a professora de Biologia, aqui da Escola Estadual Padre Matias, é Belo Horizonte, não é, Thalita? Em Belo Horizonte, Thalita Vitorina Araújo da Silva. Bem-vinda. Depois vou te dar um beijo. Registrar a presença da Clarice Barbosa dos Santos, da professora da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Muito obrigada. Convidar também para compor a mesa conosco a Roseli Lúcia de Lima, diretora de Ensino Médio da Secretaria de Estado da Educação, representando também o secretário. Me desculpe, Roseli, eu tinha que ter te chamado primeiro. Desculpe, mas bem-vinda. Acompanhe a mesa aqui conosco. Também registrar a presença de vários professores da rede estadual que estão aqui conosco, acompanhando os nossos debates, que vão trazer da realidade, da escola, do nosso dia a dia. Convidar também para compor a mesa conosco Denise de Paula Romano, coordenadora do Sindicute, que está aqui conosco. Para essa audiência, muita gente tem o que dizer. Muita gente está vivendo o dia a dia das condições desse novo ensino médio, que nós resistimos a ele com muita luta, principalmente com as ocupações estudantis que aconteceram em 2017. Mas nós optamos, na comissão, por fazer não tantos convites, mas alguns convites que nós pudéssemos ter tempo para um bom debate de conteúdo. Essa audiência não elimina a possibilidade de novas audiências. Então, quantas forem necessárias. Talvez uma audiência que a gente faça com a escuta dos estudantes que vivem essa realidade. Na legislatura passada, a gente fez muita escuta dos estudantes. quando levamos a comissão de educação às escolas. E, no final do ano, nós fizemos uma última audiência, não foi Betão e professor Clayton, onde nós debatemos o novo ensino médio e a necessidade da sua revogação. E da legislatura passada, nós finalizamos aqui, no caso da comissão de educação, um composicionamento para que esse novo ensino médio fosse revogado. Então, nós já temos, enquanto comissão de educação, um trabalho e um acúmulo, entendendo a realidade da escola e entendendo que, dessa realidade, precisam ser protagonistas estudantes, profissionais da educação e a comunidade escolar, que não têm sido protagonistas nesse processo. Ô, Clarice, deixa eu corrigir. Você não é registrar só a sua presença. Você é convidada para compor a mesa conosco e tem uma apresentação. Vamos corrigir isso aqui. Convidar para compor a mesa a Clarice. Cadê a Clarice? A Clarice. Cadê a Clarice? Cadê a Clarice? A professora, assim que chegava, compor a mesa conosco. A Clarice, que é professora da Universidade Federal dos Vais de Equitinhão e Mucuri. Feita a correção. Alguém quer falar agora? Podemos ir aos convidados? Alguém quer falar agora? Vamos começar, então, ouvindo a nossa querida professora Jaqueline Moll. Muito obrigada pela presença e passo a palavra para as suas considerações. Me permita, antes, professora, só combinar se nós podemos ter aí uma fala. Quatro minutos, gente? Quatro minutos, dez minutos. Uma média de dez minutos, podendo se estender um pouco. Às vezes, o conteúdo é muito importante, a necessidade de uma fala mais aprofundada. Entre dez e vinte minutos. A gente vai se organizando aqui para fazer um bom debate. Então, professora Jaqueline, a senhora está com a palavra. A professora Jaqueline está sem o áudio. Quem que resolve? A senhora tem... Vê se a senhora consegue habilitar o seu áudio, porque aqui para a gente está tudo ok. É o seu microfone. Isso. Aí. Agora, agora sim. Bom dia, bom dia. Muito bom estar com vocês. Muita alegria de estar com o Rudá. Daniel chega daqui a pouco. Grandes pensadores da educação brasileira e também militantes para construir o país que nós desejamos, que nós queremos, justo, solidário. Saudar muito especialmente esses deputados que fazem o convite. Beatriz Serqueira, minha amiga do coração, Macaé, Lohana, Betão, professor Cleiton e todas as pessoas que estão compondo a mesa conosco. Como o tempo é curto, e ontem eu dizia, Macaé, dez, quinze minutos é pouquinho, eu organizei aqui um roteiro para poder trazer elementos para a análise. E a questão que vocês trazem é a central, né? Os impactos do novo ensino médio para a comunidade escolar e a necessidade de sua imediata revogação. Então, eu quero começar trazendo dois fundamentos relacionados entre si para esse nosso debate. O primeiro é a relação do projeto de educação com o projeto de país que nós desejamos, né? E estando nesse ambiente da Assembleia Legislativa de Minas, que muito me honra, eu vou me permitir trazer os fundamentos e objetivos da República Federativa do Brasil. Os fundamentos lá no primeiro artigo da Constituição Federal. Os fundamentos da soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. São os fundamentos da República, da nossa República. E os objetivos no artigo terceiro. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. É a letra da lei, 1978, o marco da nossa redemocratização, rompido, evidentemente, em 2016. Então, eu começo trazendo a letra da lei, porque a questão é qual escola responde a esta perspectiva de país. A escola não é um lugar de tecnicalidades que possam ser definidas sob um olhar de ilusionismo tão postos hoje. O que fundamenta, o que tem que organizar as propostas educacionais e as políticas públicas no âmbito municipal, estadual e federal, na perspectiva de um sistema nacional de educação, são os fundamentos e objetivos desta República que nós não terminamos de construir. Então, portanto, a escola que nós temos não pode ser apenas fruto de uma decisão ou da ilusão de que a competência técnica vai defini-la. Ela é fruto da decisão e da compreensão política no sentido da nossa capacidade de viver juntos e de construir esta sociedade com essas características. Estamos longe disso. Isso é Paulo Freire na veia, o patrono da educação nacional, contestado, portanto, nos últimos anos. Na relação com este primeiro princípio do debate, para entender o mal que essa reforma fez e faz para o país, eu vou trazer o John Dewey, o grande mestre do Anísio Teixeira, que acho que a gente tem que recuperar, quando ele diz assim, a democracia tem que renascer a cada geração e a escola é sua parteira. Eu acho que nós entendemos muito bem isso quando vivemos o que vivemos no ano de 2016 e no que veio depois do ano de 2016, período encerrado em 31, pelo menos legalmente, 31 de dezembro de 2022. A democracia não é um dado natural. A democracia é uma construção cotidiana e que tem a ver com a nossa capacidade de viver juntos e de superar as nossas mazelas históricas, as nossas feridas, as chagas, que ainda são purulentas na vida do nosso país. Que caminho percorríamos até a ruptura democrática de 2016? Acho bem importante trazer essa pergunta para o nosso debate. Os defensores da reforma dizem que nós que queremos a revogação, somos revanchistas, não temos o que colocar no lugar e só queremos voltar ao passado. Evidentemente que nós temos um modelo de ensino médio piorado pela reforma que não serve para as classes populares do nosso país. Uma escola de ensino médio completamente propedeutica e que evidentemente não ajuda nem a formar para o mundo do trabalho, nem leva as pessoas para a universidade. Sinto dizer, mas a reforma só aprofundou esse modelo. O que é que nós tínhamos nesse país de intervalos, de curtos intervalos democráticos e nós temos que trabalhar para que o que aconteceu em 2016 nunca mais aconteça. E, para isso, a população precisa de processo de mais e mais educação, na perspectiva contrária do que a reforma propõe. O que é que nós vínhamos fazendo? O quanto caminhamos? E caminhamos muito, apesar de não termos ido, enfim, além como teríamos desejado, mas o que é que nós fizemos no período, sobretudo de 2003 a 2016, na perspectiva de ampliação e afirmação do direito à educação? Para dizer que essas duas perguntas são perguntas que não cabem para nós, que temos, de fato, compromisso para a educação pública. E eu vou citar oito, oito elementos de um universo muito maior. Estamos organizando agora todos os documentos, inclusive produzidos no âmbito das políticas e programas desse período. Então, primeiro, rapidamente, o decreto 5154, que inaugura o debate do ensino médio no governo Lula, em 2003, porque é o decreto que vai recompor a relação da formação geral, do ensino médio como formação geral, com a educação profissional. Por quê? Porque lá em 1998, o governo Fernando Henrique faz o decreto 2208, que separa o mundo do trabalho, a formação para o trabalho, da formação geral do ensino médio. É muito cínico quem diz hoje que o itinerário técnico profissional vai responder à demanda do mundo, ou do mercado de trabalho, como eles gostam de dizer, porque o ensino médio não está fazendo isso, quando, na verdade, os propositores do ensino médio são os mesmos que, em 1998, separaram o ensino médio do ensino técnico. A gente foi construindo respostas para isso. E o ensino médio integrado, de fato, foi uma das respostas principais para essa formação densa, que leva o jovem para o mundo do trabalho, mas também prepara o jovem para prosseguir o ensino superior, mas para poder viver na perspectiva do pleno desenvolvimento da pessoa, que o artigo 205 da nossa Constituição garante a todos os brasileiros e brasileiras. Na sequência, nós vamos ver a inclusão do ensino médio no acesso aos programas de alimentação, transporte, livro didático e bibliotecas escolares. Nem isso existia. O ensino médio vai, efetivamente, entrar na perspectiva da obrigatoriedade com a Emenda Constitucional 59 de 2009, que torna obrigatória a educação dos 4 aos 17 anos. Se falava de uma progressiva universalização, mas não havia, efetivamente, compromisso com o ensino médio. Tanto que nesses programas fundamentais, estou falando de alimentação, de transporte, o ensino médio não estava. Então, passa a existir no governo Lula ainda, nos dois governos Lula. O Brasil profissionalizado, que traz a perspectiva do ensino médio integrado, tanto para a expansão da rede federal, como nos incentivos aos estados para avançarem. O que é o ensino médio integrado? É escola de formação humana integral, com formação para o trabalho. Tem gente aí dos institutos federais, com formação do trabalho, mas com formação para a vida, acesso à ciência, à arte, à literatura, etc., etc. Na perspectiva do debate curricular, nós construímos o ensino médio inovador, 2008, 2009, na trilha aberta pelo programa Mais Educação, toda uma recomposição da perspectiva do conhecimento, não diluindo e retirando os conteúdos específicos das disciplinas. Nós temos que caminhar com o próprio avanço que a ciência vai fazendo, mas recompondo a partir da perspectiva das práticas sociais. Então, mídias, cinema, ecologia, saúde, temas da vida dos jovens, organizados para, de fato, construir essa relação que Paulo Freire também nos ensinou, a leitura do mundo precede a leitura da palavra e atravessa essa leitura. E nós conseguimos, nós estávamos caminhando, chegamos a 5 mil escolas do ensino médio inovador. As diretrizes curriculares do ensino médio, 2012, 2011, 2012, elas são efetivamente aprovadas e sancionadas pelo Ministério, com seus eixos organizadores, cultura, trabalho, ciência e tecnologia. Essas diretrizes foram postas no lixo, foram postas no lixo. Na sequência, o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, e aqui é bem importante, nós organizamos entre tantos estudos, ensino médio para todos no Brasil, que o ensino médio, o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio era um pacto entre o governo federal e os estados, que têm a obrigação legal do ensino médio, que trabalhava com a questão do acesso, da construção de escolas, da recuperação dos prédios, do currículo, da formação de professores e gestores, da formação dos profissionais de educação não-docentes, com material didático e tecnologias, iniciação científica, formação para línguas estrangeiras, que é muito mais que um período ou outro perdido no currículo. É preciso levar a sério. É tão cínica a reforma que, se quiséssemos formar para o mundo do trabalho, efetivamente, temos que retomar a ideia que é a Lado Anísio Teixeira, dos Centros de Ensinos de Línguas, para que os estudantes possam ter três, quatro, cinco horas na semana em diferentes línguas, enfim, numa ou duas, além do inglês, é preciso seguramente retomar o espanhol e outras, para que se possa, enfim, responder às demandas, inclusive, da globalização. E as questões de avaliação. Então, havia um pacto caminhando com as universidades, com as redes estaduais, e, claro, tudo isso desemboca no Plano Nacional de Educação, na Lei 13.005 de 2014, com a sua meta específica e estratégias para o ensino médio. Tudo isso foi descontinuado, enfraquecido, silenciado. E, no lugar de todas essas estratégias e políticas, vem uma medida provisória que depois transforma a Lei 13.415 numa falsa perspectiva de que foram ouvidos. Por isso, essa consulta que o nosso governo federal está fazendo me constrange um pouco, porque essa é também uma estratégia para dizer olha, nós estamos ouvindo. Também disseram que ouviram, e nós sabemos o quanto os estudantes se contrapuseram a essa reforma, nas ocupações, que nos ensinaram. Nada sobre nós tem nós. E essa reforma não tem nada dos estudantes, não tem nenhum respeito nem às matrizes democráticas, pedagógicas da educação brasileira, porque não podiam, o período era um período de ruptura democrática, inclusive, e nem aos estudantes, aos professores. Então, se faz a reforma, 2017, sem ampliação e renovação dos espaços físicos, e vamos combinar que mudar a escola, o currículo é fundamental, mas o currículo precisa de condições para o seu funcionamento, condições para o seu exercício, condições para a sua construção cotidiana. Um currículo não é uma lista de conteúdos, não é uma lista de objetivos. Claro, os objetivos e as listas podem nos ajudar a situar, mas o currículo é uma construção permanente, cotidiana, e a gente sabe disso. Daniel, bem-vindo, está aí conosco, que bom. Sem retomar a discussão profunda sobre a natureza excludente, dualista, arcaica, insuficiente, silenciadora da educação brasileira, o debate sobre o fracasso escolar. Nós continuamos, a reforma demarca a continuidade de uma escola que exclui, ela aprofunda a exclusão. Nós temos o absurdo das escolas que vão se tornando de tempo integral, que nada tem a ver com a formação humana integral, e nem com a educação integral que a gente vinha construindo, para fazer em que alguns tenham o dia inteiro, metade dos outros saem, e sequer sabemos se eles colocam, se conseguem se recolocar em outras escolas. Se faz a reforma sem formação de professores, como é que se muda? E agora, claro, se abre todo um terreno, um nicho de negócios para treinamentos de 10, 20, 30 horas para ensinar esses conteúdos que estão postos aí, esses temas de oficinas que substituem, inclusive, as áreas não só estabelecidas, mas consagradas pela ciência, sem participação de estudantes da comunidade escolar, sem a presença das universidades. As universidades, nada tem a ver com o que está acontecendo na reforma do ensino. Como pode? São as universidades que fazem a formação inicial e precisam ser parceiras permanentes para a formação permanente, e o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio vinha mostrando isso. Avançamos muito nessa experiência, e sem considerar toda a memória pedagógica de uma escola democrática e que dá certo para as classes populares. A quem interessa mesmo essa reforma? E a quem interessa que a escola para as classes populares dê certo? Acho que é importante frisar, todos sabem, mas o fracasso da escola pública que atende os filhos do povo é a garantia de manutenção do atual modelo de sociedade. Então, a quem interessa esta reforma? Que deixa todos esses atores fora? Que causa uma cisão profunda, inclusive, na perspectiva de educação básica consagrada pela LDB em 1996. O que nós sabemos e o que nós já aprendemos? Porque não existe vazio nesse lugar. O cinismo das perguntas que eu coloquei antes de que nós... O que é que colocam no lugar? Não tem nada para colocar no lugar porque querem voltar ao antigo... Isso é exercício de cinismo, né? Nós vínhamos trabalhando e aprendendo com experiências passadas. Já mencionei o ensino médio integrado, que os institutos federais, aliás, eu acho que o modelo de referência são os institutos federais, nem todo o ensino médio tem que ser profissionalizante, isso queriam os militares lá em 71, nem todo tem que ser profissionalizante, mas o que for tem que fazer isso na perspectiva da formação humana integral. A população não pode ser reduzida, como dizia o Darcy, a carvão para queimar na produção das mercadorias. É preciso que a escola seja a porta de abertura para o mundo da arte, para o mundo do cinema, da literatura, da ciência. Aliás, o negacionismo dos últimos anos mostra o quanto é importante retomar uma ciência e uma ciência com sentido na escola. Mas também outras experiências fundamentais, o ensino médio por alternância no campo, com seu tempo escola e tempo comunidade, trabalhando com uma perspectiva também de formação humana integral e uma formação que liga a escola ao contexto em que as pessoas vivem, constrói compromisso, constrói um olhar que permite superar problemas imediatos. O ensino médio inovador que eu mencionei e que nasce, enfim, da experiência do Mais Educação no âmbito do Ministério, que chegou a 5 mil escolas, com seus macrocampos em diferentes áreas. O ensino médio politécnico, por exemplo, que o Rio Grande do Sul viveu, já aumentando para 3 mil horas e uma experiência que foi rompida assim que termina o governo aqui em 2018, o governo de Tarso Genro, essa experiência é abandonada e esse seria um outro capítulo da nossa conversa. E o próprio ensino médio normal que forma professores no nível médio por magistério e eu sou oriunda dessa escola. Uma escola em que se estudava inclusive Freud, uma escola em que se tinha tempo para leitura, em que o mundo do trabalho fazia exatamente esse link com a realidade, mas com uma perspectiva de formação ampla dos estudantes. E outras experiências, podíamos retomar a experiência histórica, por exemplo, e eu tenho estudado muito isso em Budá, que é dos ginásios vocacionais da Maria Nilde e Marcelani, a ideia de uma pedagogia para o trabalhador. Mas, para isso, é preciso que a gente retome essas memórias, respeite essas memórias e pare de produzir continuidades históricas. Há um acúmulo desperdiçado. O ambiente da escola pública, da política pública, da universidade pública vem sendo engolido e subordinado pela lógica do mercado. E é isso que a reforma traz. Mostra claramente, por um amplo ambiente de negócios, transformar a escola em ambiente de negócio, com fundações, institutos, muitos deles ligados às grandes fortunas nacionais. A gente tem se perguntado sobre abuso de poder econômico, a gente está diante de um caso em que há abuso de poder econômico, porque alguns autores se colocam com condições muito privilegiadas a outros atores sociais que fazem, efetivamente, um trabalho de base muito maior. Então, quais são mesmo os interesses desses atores na educação dos filhos do povo, nos seis milhões e meio de estudantes que estão nas escolas públicas no ensino médio hoje? Porque as mudanças tão anunciadas como salvadoras da escola não mudam em nada a lógica das escolas privadas. as escolas privadas e eu desafio vocês a olharem os currículos das escolas privadas do ensino médio acrescentaram coisas. Ninguém tirou as áreas do conhecimento. Então, é preciso que a gente se dê conta disso. Alguns pontos centrais da reforma, e eu, claro que todos seguramente conhecem, mas eu lembro só para que a gente tenha uma ideia daquilo que é preciso enfrentar, inclusive no âmbito do debate que o Congresso há de fazer. O máximo, lembrem-se, que coloca, e é uma coisa que soa mal para quem trabalha com políticas educacionais no ensino médio que passaria para 3 mil horas, que a gente já vinha praticando no ensino médio inovador e que já estava, enfim, já estava nesse caminho, o máximo de 1.800 horas para a base comum de formação. Não se estabelece máximos na lei, se estabelece mínimos na lei. A obrigatoriedade é apenas da matemática do português e do inglês, desprezando todas as outras áreas de conhecimento. O alinhamento à BNCC com uma fragilização muito grande, inclusive de outras experiências curriculares que vinham sendo construídas. A ideia dos cinco itinerários formativos a serem escolhidos, outra ilusão, que é um exercício de cinismo. A maioria das escolas desse país tem uma escola de ensino médio, e essa escola não vai oferecer os cinco itinerários. eu tenho estado em muitas escolas, conversado com muitos estudantes, e o que a gente tem ouvido, inclusive em vários momentos, em vários espaços públicos, é desânimo e desespero, porque eles são obrigados a estudar coisas que não têm nada a ver com eles e se dão conta da perda de tempo que estão vivendo. Então, essa ilusão sobre esses itinerários formativos, que desprezam profundamente as diretrizes de 2012, e eu diria que essas diretrizes precisam ser imediatamente retomadas. a redução da formação profissional posta no chamado itinerário técnico-profissional a uma coleção de pequenas experiências, e nós ouvimos nos últimos dias os pesquisadores mostrando que há lugares em que se aprende a fazer brigadeiro gourmet, aprendizagem de pet, e, claro, tudo numa perspectiva muito clara de empresonismo que joga as pessoas numa responsabilização e culpabilização individual pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Se há algum empreendedorismo que a escola tem que trabalhar, ou empreendedorismo social que a gente aprende nas cooperativas, que há tantas experiências por esse país afora, de trabalho coletivo, de projeto coletivo de sociedade, precisam trazer. A própria ideia de projeto de vida é como algo que eu... É como se eu pudesse decidir o que vou fazer e vou ser, independente das condições, independente de quem está ao meu redor. como tornar-se um milionário é um conteúdo que algumas escolas públicas estaduais têm trazido para os estudantes. Isso é de um desprezo e de uma crueldade com os estudantes que nós ainda vamos ter que estudar muito para entender o que aconteceu. Ainda é um notório saber que faz com que pessoas que não têm formação nas áreas que trabalham para trabalhar com estudantes que estejam trabalhando nas escolas e a desvirtuação total do que é o tempo integral. A ampliação da jornada, como a nossa LDB bem disse, ela precisa dialogar com a perspectiva do pleno desenvolvimento da pessoa e não se faz pleno desenvolvimento da pessoa com menos conhecimento na escola e a gente sabe disso. Então eu termino, até porque o meu tempo já deve ter sido ninguém está me chamando atenção, eu quero terminar lá com o primeiro artigo, eu comecei com a Constituição e termino com ela, o primeiro artigo, o primeiro parágrafo do artigo 206 da Constituição, o princípio da igualdade das condições de acesso e permanência na escola, que nós não conseguimos efetivar no Brasil. A Constituição é de 88 e as condições reais das escolas, agora os tribunais de conta fizeram, é preciso que eles tragam aquilo que a gente vem denunciando há muito tempo, nós não temos condições físicas, inclusive, para que a gente possa cumprir essa perspectiva constitucional, do pleno desenvolvimento, para que esses meninos e meninas possam ter esta dignidade da pessoa humana fundamento da nossa república e que vai sim permitir construir uma geração que não caia na tentação fascista que nós vimos aí nos últimos anos. Muito obrigada. professora, nós que agradecemos muito a sua presença e participação conosco, a convido a continuar aqui conosco durante toda a nossa audiência e passo agora as considerações do nosso Daniel Cara, já esteve conosco também, que é um parceiro da comissão, Daniel, que é professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, da USP. Daniel, você me escuta? Escuto sim, escuto sim. você tem a apresentação para ser projetada? Não, eu vou falar... Você é a apresentação. Dá honra tê-lo conosco com a palavra para as suas considerações. Mais uma vez, obrigada por ter atendido o nosso convite também. Está ótimo. Em primeiro lugar, quero agradecer a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e, em especial, a nossa querida deputada Beatriz Serqueira, que tem sido uma das deputadas mais atuantes no Brasil, ainda que seja uma deputada estadual, uma das deputadas mais atuantes no Brasil na luta pelo ensino médio. Quero mandar um abraço muito especial ao meu amigo, meu irmão, o Vudar Ritch. Eu acabei sabendo hoje, Vudar, inclusive, infelizmente, do falecimento do seu pai. Quero dizer que eu estou muito sensibilizado, desejo para você paz nesse momento difícil e quero também cumprimentar com muito carinho a minha amiga, Jaqueline Moll, que é uma das grandes batalhadoras, uma das maiores formuladoras do país sobre educação e que foi responsável pelo projeto que, de fato, colocou a educação em tempo integral no centro da agenda pública brasileira, que foi o Mais Educação. A Jaqueline é uma das pessoas imprescindíveis na luta pelo direito à educação. Eu vou fazer aqui a fala, Beatriz, vou pedir desculpas, porque exatamente nesse momento está... Às 11 horas chega o ministro Camilo Santana no Ministério da Educação para discutir a questão da violência às escolas e a gente está preparando um material para que ele possa avaliar sobre um conjunto de ações que eu tenho coordenado no âmbito do Ministério da Educação, ainda que eu seja crítico à postura do Ministério em relação ao ensino médio, mas sobre a violência às escolas é inegável que ele abriu espaço para quem, de fato, atua na área da educação e conhece a escola pública, que acredita numa educação pública de qualidade. Então, eu vou fazer essa reunião com o ministro. A gente tem que fazer alguns elementos preparatórios para esse debate. Então, eu vou falar, vou sair rapidinho para poder conversar com ele e depois volto aqui para o debate aqui da nossa discussão sobre o ensino médio. Bom, sobre essa reforma do ensino médio, para dizer de maneira bem objetiva, a reforma do ensino médio é a primeira reforma da história do Brasil que foi construída efetivamente e exclusivamente por fundações e associações empresariais. Se a gente tiver que determinar uma história dessa reforma do ensino médio, é possível dizer, tentando complementar ou trazer um elemento novo do que a Jaqueline colocou com muita propriedade, como sempre, é possível dizer que essa reforma do ensino médio é feita pela primeira vez, e isso é importante, espero que a última, mas que ela foi feita pela primeira vez por pessoas que nunca lidaram com o cotidiano escolar, que não têm a tua experiência, por exemplo, deputada Beatriz, que não têm experiência do Rudá, que desde a época da Luiz Erundina participou da gestão pública aqui na cidade de São Paulo, que eu vou dizer para vocês, eu sou do Jaraguá, minha rua foi asfaltada em Mutirão, exatamente, inclusive, quando o Rudá estava ali na nossa região, cuidando da administração regional de Perituba, Jaraguá, Perus, enfim, estava ali próximo da região onde eu nasci, e o Rudá entende de escola e entende do cotidiano escolar, ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui de maneira muito clara e muito pontual, muito clara e muito pontual. O Brasil precisa compreender que quem tem que fazer a gestão da educação são aqueles que entendem de educação. E vou dizer para vocês com todas as letras, eu viajei, tive a oportunidade de viajar a trabalho praticamente pelas principais redes estaduais e municipais, o que seriam redes estaduais e municipais, redes públicas, acho que é uma forma mais adequada de dizer. Dos países que têm se destacado em educação, falta ainda um ou outro que eu pretendo viajar, tanto como exercício de pesquisa como também para conhecer o que eles fazem de bom para poder inspirar políticas públicas aqui no Brasil. Até depois, sobre isso, vou dizer que o Brasil tem mais a dizer para esses países, mas precisa utilizar os autores brasileiros. Tive também chance de participar de debates no âmbito das Nações Unidas sobre o direito à educação e é um dado estarrecedor. E acontece isso em Minas Gerais, acontece isso em São Paulo, acontece isso em praticamente todos os governos estaduais. O Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que a gestão da educação é feita por pessoas que não conhecem a escola pública. A gestão da educação é feita por pessoas que não conhecem os clássicos da pedagogia. Ontem, nós laureamos como professor emérito da Universidade de São Paulo o professor Vítor Henrique Paro, que foi meu orientador. Inclusive, foi uma honra ter participado da cerimônia de ontem. E é estarrecedor observar que, por exemplo, tudo aquilo que foi produzido pelo Vítor, em termos de pensamento educacional, não foi nunca implementado. Assim como nunca foi implementado, não é, Rudá? O que o Paulo Freire e o Niso Teixeira produziram. E, para vocês terem uma ideia, o Paulo Freire é leitura obrigatória para todas as etapas e o que nós chamamos aqui de modalidades da educação básica. O Paulo Freire é bibliografia obrigatória para a construção do pensamento pedagógico. O Paulo Freire é bibliografia obrigatória para todas as pessoas que acreditam, de fato, numa educação pública de qualidade. E o Niso Teixeira também. O Niso Teixeira é até mais preocupante, porque ele é totalmente excluído do debate educacional brasileiro em relação à gestão pública, e ele vive muito nas universidades e no coração e na alma dos educadores, dos verdadeiros educadores, mas a gestão pública brasileira desconhece o primeiro grande gestor público brasileiro, que foi o Niso Teixeira. O trabalho acertado do Darcy Ribeiro, depois, no Rio de Janeiro, que foi muito sabotado, mas teve o apoio central do, na época, governador Leonel Brizola, que foi também um grande brasileiro, foi todo inspirado no Niso Teixeira. Então, a reforma do ensino médio é uma reforma que é o oposto do que esses grandes educadores produziram e é o oposto do que o melhor do sindicalismo brasileiro, que efetivamente pode ser representado hoje, personificado. É claro, a Beatriz é uma deputada que tem uma história coletiva, que se constrói coletivamente, mas ela personifica o melhor do sindicalismo brasileiro, do novo sindicalismo na pauta da educação, e também a gente não vê pessoas como a Beatriz, pessoas que constroem o sindicato, que constroem a boa luta sindical, ocupando postos centrais na gestão pública, em que pese o fato de que nós temos a chance, a vantagem, o Estado de Minas, eu invejo muito, Minas Gerais, tem a possibilidade de ter a Beatriz Serqueira como deputada estadual. Então, eu estou aqui fazendo um depoimento honesto, de que a gente precisa mais é ter gente como a Beatriz Serqueira, é ter gente comprometida com a educação pública, tomando a decisão no Executivo. Então, Beatriz, eu sei que uma hora você vai ser governadora de Minas, quando você for, me chama aí, porque eu quero poder aproveitar dessa sabedoria, dessa experiência com que você tem lidado com a questão da educação. O fato concreto que eu quero chamar a atenção é que essa reforma é uma reforma equivocada, porque é uma reforma que se quer, quando ela foi construída, e eu vou levar essa posição para, daqui a uma semana, daqui a seis dias, na Câmara dos Deputados, essa reforma do ensino médio foi feita por pessoas que se quer calcularam quantas salas de aula o Brasil tem para poder constituir turmas de ensino médio para todos os itinerários formativos. Essa reforma foi feita por pessoas que desconhecem o fato de que o Brasil tem mais de dois mil municípios e só tem uma escola de ensino médio. E, Jaqueline, esse número de municípios está aumentando, porque escolas de ensino médio estão sendo fechadas, como foram fechadas agora aqui pelo governo Tarcísio irresponsavelmente no estado de São Paulo, 300 salas de aula com uma experiência de reorganização escolar. O ensino médio demanda a criação se for para implementar essa política que é equivocada em termos pedagógicos, então ela não deve ser implementada pelo central. É uma política equivocada em termos pedagógicos. Mas, se for para a gente analisar com frieza a questão do ensino médio, e a gente precisa analisar com frieza a questão do ensino médio, supondo que o Brasil toma uma decisão de implementar essa reforma, a quantidade de salas de aula que ele tem que criar e de escolas de ensino médio é uma enormidade. É algo que, inclusive, dentro das possibilidades orçamentárias brasileiras, mesmo na luta pelos 10% do PIB, não se viabiliza. Não se viabiliza. Outra questão, o Brasil fez uma reforma de ensino médio com pessoas que sequer calcular o número de professores que nós temos. E o estado de Minas Gerais, eu certamente sei que vocês têm esse número, o estado de Minas Gerais hoje vive um apagão de professores de química, física e biologia contratados na forma de concurso, mas melhor do que o estado de São Paulo. O estado de São Paulo hoje é um estado que tem maior quantidade de recursos da federação, boa parte disso por conta de uma injustiça tributária e fiscal que é estrutural no Brasil, o estado de São Paulo, por ter um número grande de indústrias e de serviços acaba sendo beneficiado pela regra da distribuição orçamentária, ou seja, se beneficia mais quem tem mais e deveria ser o contrário, deveria se beneficiar mais quem tem menos para poder desenvolver de maneira equilibrada todo o país, mas o estado de São Paulo que tem um orçamento suficiente para poder fazer um trabalho melhor na área de educação, ele não faz porque tem um governador e teve muitos governadores do Partido da Social Democracia Brasileira que atuaram no sentido oposto e concretamente hoje a maior parte da rede pública estadual de São Paulo é composta por pessoas que são temporárias e a reforma do ensino médio sequer considerou essa questão dos temporários, era preciso concursar os professores para poder dar conta da reforma e para além disso a reforma do ensino médio tem um fator estratégico para os secretários estaduais de educação e aqui eu vou fazer uma denúncia sem nenhum receio do que eu vou trazer aqui com muita propriedade a partir dos números que a gente analisa e a propriedade não é minha a propriedade é dos números quero deixar bem claro a reforma do ensino médio ela tem um objetivo estratégico deputada Beatriz Sequeira meu amigo Rudahit todo mundo que acompanha a gente pela internet presencialmente na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Jaqueline Mou ela tem um objetivo para os secretários estaduais de educação confidenciado por esses secretários estaduais de educação em diversas reuniões que estão ocorrendo em Brasília para discutir a reforma graças à reforma do ensino médio além deles não fazerem concursos porque boa parte das redes são compostas por professores temporários eles têm uma outra defesa estratégica da reforma eles acham que a reforma é positiva porque você pode deslocar um pedagogo dos anos iniciais do ensino fundamental ou um pedagogo dedicado à gestão escolar que está distribuído dentro de uma rede estadual para dar aula de como ser um milionário como é o que ocorre em Brasília para dar aula de Bora de Uber como ocorre no Ceará e vejam o absurdo disso rede estadual do Ceará eu fui para uma reunião na Assembleia Legislativa do Ceará e tem uma disciplina chamada Bora de Uber que além de tudo faz campanha para uma empresa de aplicativos quer dizer faz propaganda de uma empresa de aplicativos e é uma matéria é uma disciplina que ela é obrigatória dentro de um itinerário formativo ou seja o que eles querem com a reforma do ensino médio é fazer com que um professor pedagogo um professor de química um professor de física um professor de história seja deslocado para preencher o horário dos alunos em outras palavras a reforma do ensino médio não acredita no estudante brasileiro porque ela acha que o tempo do estudante brasileiro na escola não é um tempo que tem que ser aproveitado que tem que ser dedicado à educação é um tempo que tem que ser ocupado com uma disciplina que o aluno poderia por exemplo primeiro ela não deveria existir mas se o aluno tiver interesse em relação àquele conteúdo ele poderia por exemplo fazer como todo estudante faz que é procurar no youtuber um tutorial por exemplo sobre como fazer um pequeno negócio fazer bolo de pote ou qualquer coisa do tipo que está sendo ofertado absurdamente como disciplina do ensino médio eu vou dizer para vocês que na reunião da Assembleia Legislativa do Ceará e ela foi simbólica porque é o estado do ministro Camilo Santana uma aluna chorou ela chorou porque ela foi obrigada foi imposto a ela um itinerário formativo que ela não queria cursar e a secretária executiva do ensino médio do estado do Ceará sequer conhecia a realidade daquela escola porque a reforma do ensino médio ela centraliza a irresponsabilidade mas depois ela descentraliza para as escolas a decisão sobre os itinerários eu estou falando de um caso de um estado que também ocorre aqui em São Paulo descentraliza para as escolas algumas tomadas de decisão e na prática o que muitas diretoras e muitos diretores têm feito sem ter outra alternativa é fazer sorteio em posição de itinerário formativo para vocês não dizerem para quem achar que talvez isso seja um exagero da minha parte basta observar o que está acontecendo na imprensa os editoriais da Folha de São Paulo do estado de São Paulo e do Globo todos eles defendendo a reforma do ensino médio quando você abre o jornal lógico não no dia que é publicado o editorial fazendo a defesa da reforma mas em todos os outros dias quando se fala de educação e de ensino médio tem sempre a famosa matéria que ou vai dizer os absurdos das disciplinas do ensino médio que foram construídas nos itinerários formativos pelos estados ou nas páginas do jornal você vai encontrar o fato de que professores e estudantes estão sendo humilhados pela reforma do ensino médio com os estudantes tendo seus itinerários que vão ser carregados por toda a vida caso se modifique o exame nacional do ensino médio como propunha o Bolsonaro e que agora está suspenso no governo Lula e eu espero que seja uma suspensão para a construção da revogação da matéria mas efetivamente os estudantes eles vão ter que carregar um itinerário que ou foi imposto ou foi sorteado ou seja se o estudante não tiver sorte ele vai ser prejudicado ou no caso de imposição não adianta nem ter sorte que ele vai ter que cursar aquele itinerário e a Luna faz um relato emocionado vocês conseguem encontrar o vídeo dessa audiência na Assembleia Legislativa faz um relato emocionado chorando literalmente chorando porque ela estava sendo obrigada a estudar um itinerário que ela não via nem sentido não tinha nem qualidade a apresentação do itinerário e que ela ia ter que carregar esse itinerário porque provavelmente como ela já se preocupava porque é uma liderança não é uma liderança do movimento estudantil mas é uma liderança pela postura dela pela coragem que ela tem ela vai ter que ser obrigada depois a seguir com esse itinerário caso seja reformado o exame nacional do ensino médio para o resto da vida dela então essa reforma é uma reforma que só tem um objetivo concreto se fosse para sintetizar o objetivo da reforma do ensino médio o objetivo mais estratégico é precarizar a educação por aquilo que historicamente desde a ditadura militar ocorre no Brasil a precarização da educação se dá a custo da carreira docente se dá a custo da valorização dos profissionais da educação construindo no Brasil um absurdo que é um processo inverso que para todos os países do mundo quando se decidiu melhorar a qualidade da educação o que se fez foi melhorar a carreira dos professores foi melhorar as condições de trabalho dos professores foi melhorar a estrutura para a realização dos profissionais da educação porque todo mundo sabe e até foi interessante isso também eu tenho viajado o país e sempre ocorre essa fala os alunos dizendo a importância de todos os profissionais da educação inclusive ressaltando a importância estrutural para a permanência dos estudantes nas escolas por exemplo do serviço que é prestado pelas merendeiras que é prestado pelos inspetores de alunos cada lugar no Brasil tem um nome mas efetivamente por aqueles que constroem a educação na prática naquilo que vale de fato que é o chão da escola então essa reforma ela é uma reforma que eu tenho dito na prática considerando a história da educação brasileira assim como a lei 5692 da ditadura militar de 1971 linhadura da ditadura militar a reforma da ditadura 5692 assim como ela morreu por morte morrida ou seja ao longo do tempo ela foi sendo desconstruída pela realidade a reforma do ensino médio também na prática ela morreu mas é uma morte estranha porque é uma morte que o cadáver ainda está estruturando a educação básica brasileira a etapa terminativa da educação básica brasileira ela morreu porque ninguém mais acredita nessa reforma os pais de alunos que tem noção que conseguem ter tempo por conta dessa vida injusta no Brasil que o pai e a mãe não conseguem acompanhar a trajetória dos filhos na escola mas quando conseguem ter dimensão do problema os pais e as mães são radicalmente contra essa reforma e radicalmente no sentido freiriano que é o oposto do sectarismo é o radical consciente a pessoa tem ela fica revoltada ela tem ela tem angústia diante da reforma do ensino médio os estudantes já declararam a morte da reforma do ensino médio e isso não se trata de manifestação em rua é o cotidiano das escolas a gente nunca verificou um processo de evasão tão grave como a gente tem verificado agora porque é uma evasão dentro da escola deputada Beatriz Serqueira é revoltante isso se a gente for agora numa escola pública de ensino médio em Minas Gerais em São Paulo ou qualquer outro estado do Brasil vai ter estudante vagando dentro da escola porque não aceita fazer a disciplina de itinerário formativo absurdo o estudante ele sabe que é é absurdo fazer uma disciplina como por exemplo empreendedorismo substituindo por por geografia sociologia história filosofia até quero deixar um relato aqui a reforma ela 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 teve uma consequência extremamente negativa mas que gerou uma conscientização positiva não tem uma atividade que eu vou que não tem um estudante que se levanta e depois ele é amplamente aplaudido que ele diz que ele quer ao invés de ter empreendedorismo ao invés de ter disciplinas absurdas como quem quer ser um milionário como ser um milionário essas disciplinas que formam coaches de instagram não formam estudantes aptos para exercer a cidadania no Brasil mas não tem uma vez que eu não vou numa atividade não ergue um estudante no meio da plateia para dizer que ele quer sociologia que ele quer filosofia no ensino médio que ele quer educação artística ele quer educação física porque ele tem necessidade física de se exercitar e olha só a consciência do quanto isso é importante significa que ele também vai ter uma saúde física e mental melhor porque ele sabe a importância da educação física para a formação cidadã dele e para a própria sobrevivência e para a vida dele então concretamente a reforma do ensino médio ela já foi abandonada pelos estudantes e os professores são os principais mobilizadores contra essa reforma porque eles sabem o que ela significa ela significa a precarização da carreira e ela significa um abandono na etapa terminativa da educação básica da perspectiva do direito à educação então a reforma ela já perdeu a legitimidade ela perdeu as condições de permanecer efetivamente os debates que ocorrem em Brasília que ocorrem mesmo aqui na Assembleia Legislativa eles são fundamentais mas eles na prática concreta naquilo que o Norberto Bob baseado em vários autores foi falar de poder de fato baseado no poder de fato da educação que é o chão da escola que é aquele que realiza a política de educação a reforma do ensino médio já morreu só que ela morreu a partir da legitimidade ela precisa ser encerrada em termos totais caso contrário a gente vai administrar um cadáver que é um cadáver que vai gerar uma geração inteira de brasileiros que vão ser prejudicados e quando você prejudica o direito à educação de um estudante você prejudica o próprio presente e o futuro de todo o país e essa é uma consciência também que está fora do debate público então concretamente o que a gente precisa fazer nesse momento a gente precisa revogar a reforma do ensino médio e substituí-la por um novo modelo um modelo que de fato seja efetivo que seja um modelo aplicável um modelo que respeite os professores e a formação dos professores e principalmente um modelo que respeite cada aluno e cada aluno do Brasil nesse sentido a gente já está preparando um projeto de lei que é introdutório ao tema Jaqueline tem discutido bastante isso comigo a gente está construindo uma ideia já começou com o primeiro introdutório um projeto de lei introdutório do deputado Bacelar que teve uma penetração boa dentro da Câmara dos Deputados agora a gente está construindo uma nova proposta para que a gente apresente um caminho de realização para que de fato o Brasil tenha um ensino médio de qualidade para todos e para todas então eu estou muito convicto desse caminho que nós estamos trilhando tenho certeza que a gente vai chegar a bons termos e eu acredito de fato no poder da escola pública brasileira de desconstruir essa reforma enterrar esse cadáver e fazer de fato um projeto de um ensino médio que seja de qualidade para finalizar tem um outro defeito essa reforma é irônico para não dizer absurdo que o Brasil acredita que ele pode fazer exclusivamente reformas curriculares para resolver problemas estruturais da educação brasileira mas não tem currículo o currículo pode até ser o coração da política educacional mas ele não é a alma o currículo não é não são os braços as pernas não é o pulmão quer dizer o currículo sozinho ele não se implementa e é importantíssimo observar que essa reforma do ensino médio ela é tão absurda e ela tem um caráter tão perverso que ela tenta pelo currículo reestruturar a educação básica de maneira equivocada mas se esquece do ponto central não é possível dar uma boa aula numa sala de aula superlotada com 65 70 alunos não é possível dar uma boa aula de ensino médio numa escola que não tem biblioteca que não tem laboratório de ciências que não tem laboratório de informática e de mídias que não tem internet banda larga principalmente que não tem alimentação nutritiva transporte escolar digno saneamento básico não é possível garantir educação de qualidade se a gestão pública não for democrática esse é um princípio constitucional que a reforma também ataca então concretamente essa reforma ela é o caminho oposto do que a gente deve seguir mas eu acredito com a esperança freiriana eu acredito de fato no poder das educadoras e dos educadores que como hoje estão realizando essa atividade eu vim de Pernambuco também essa semana a gente fez uma atividade forte lá o Instituto Federal de Pernambuco estourado de gente debatendo a reforma do ensino médio os estudantes com sangue nos olhos dizendo de maneira muito clara que eles não querem uma educação neoliberal eles não acreditam que eles são um produto de si mesmo o Christian Laval e o Pierre Dardot falam que a reforma do políticas como a reforma do ensino médio eles não citam a reforma mas estão falando de políticas com essa característica da nossa reforma do ensino médio infelizmente que foi implementada de maneira autoritária pelo governo Michel Temer que é fruto de um golpe mas eles dizem o Christian Laval e o Pierre Dardot que essas políticas elas buscam formar um indivíduo neoliberal que é aquele que acredita que é empreendedor de si mesmo e o que os estudantes estão dizendo com muita propriedade eu fico como professor extremamente emocionado é que eles não são empreendedores de si mesmo eles são cidadãos que merecem tem direito e o Estado tem o dever de ofertar uma educação pública de qualidade como essa que todas e todos nós aqui defendemos então eu infelizmente vou ter que finalizar vou para uma reunião em Brasília aqui à distância e volto para discutir sobre a questão da violência às escolas a gente está vencendo esse fenômeno aos poucos é uma questão que vai avançando aos poucos mas a gente está vencendo porque o Ministério da Educação teve a coragem de ouvir aquelas pessoas que pesquisam educação e que estão dentro das escolas públicas aí resolve o problema o Ministério da Justiça o ministro Flávio Dino tem feito um trabalho belíssimo nesse sentido também ouvindo o que a gente está produzindo e aí fica a dica e a gente vai sempre levar essa dica para o Ministério da Educação que se é para fazer política de educação de verdade tem que dar espaço para quem entende de educação para quem vive pela escola pública para quem se formou na escola pública não adianta simplesmente visitar uma vez ou outra tem que viver a escola pública quem nunca sentiu a energia da entrada dos estudantes o intervalo e a saída dos estudantes aquela potência incontida que a escola pública não tem que conter mesmo mas para quem não vive a energia dos estudantes não entende onde esse país pode chegar e ele pode chegar muito longe e para que ele avance de fato a gente precisa vencer a reforma do ensino médio que a gente está fazendo aqui agora então Beatriz você tem todo o meu apoio agradeço a sua liderança em pautar esse tema você tem feito um trabalho belíssimo a partir de Minas Gerais mas que tem impacto em todo o Brasil e a gente tem que somar forças e tem que se estruturar para vencer o mais rápido possível essa reforma de maneira definitiva para poder olhar para frente e reconstruir esse país depois dessa chaga que foi o governo Temer e o governo Bolsonaro então abraço a todas e todos eu vou e volto mas eu não podia deixar de fazer essa fala arrepiado aqui porque eu acredito muito na força de Minas Gerais como um estado propulsor do que pode ocorrer de melhor no Brasil porque é um estado síntese de todo o nosso país é um estado em que a política se faz por gente séria como a Beatriz e que a gente precisa dar sequência a esse trabalho então um beijo para todas e todos vou e volto mas muito obrigado pela oportunidade obrigada Daniel agradecer todo o debate que você nos trouxe aqui na comissão de educação a gente tem a prática de transformar uma audiência num grande seminário num grande debate público que é o que está acontecendo quando a gente tem a presença de pessoas com tanto conteúdo para fazer o debate então muito obrigada Daniel no momento da sua fala os demais colegas da comissão não estavam aqui porque a gente está dividindo com tarefas de plenário mas deputada Macaê Varisto também está aqui agora nesse momento a deputada Lohana vou dar um beijo desculpa Beatriz vou dar um beijo para a Macaê que é uma guerreira imprescindível pelo direito à educação uma pessoa fundamental no debate público brasileiro deputada Lohana também que agora está cumprindo uma tarefa aquilo que eu havia explicado várias demandas ao mesmo tempo a gente vai nos dividindo aqui deputado também Betão deputado Cleiton todos nós abrimos esta audiência pela importância estratégica fizemos aí um processo muito coletivo muito obrigada Daniel eu já vou deixar um convite porque a comissão de educação aqui da assembleia assumiu a responsabilidade de não só debater mas de construir proposições para enfrentar a violência contra as escolas que nós estamos vivendo então nós já realizamos duas três atividades a primeira foi de plenário aqui na casa conduzida pelo nosso presidente a segunda foi na sequência dessa atividade já chamando a sociedade para esse debate e nessa semana nós discutimos a importância do projeto de lei 2630 que é aquele que combate as fake news no enfrentamento a essa pauta como que essa questão das fakes e como que plataformas e aplicativos tem sido utilizados para fomentar a violência contra as escolas então nós teremos um plano de trabalho aqui na comissão e já faço o convite para que você esteja de novo conosco li o relatório que você coordenou na equipe de transição em relação a essa pauta a gente faz aí um trabalho bem articulado com o Rudá então eu quero já já te deixar esse novo convite que a gente vai dar sequência aqui na comissão de educação a gente não faz eventos a gente faz processos legislativos e a audiência é exatamente esse processo de construção dessa agenda de trabalho que a gente faz aqui na comissão de educação um forte abraço e te espero quando você puder retornar aí do seu próximo compromisso por falar em Rudá na sequência já passo para o Rudá que é mestre em ciência política doutor em ciências sociais e presidente do Instituto Cultiva agradecendo o Rudá da possibilidade de você participar conosco deixando mais uma vez nosso abraço para você e para toda a sua família e te passo a palavra para as suas considerações bom dia eu quero agradecer mais esse convite para estar aqui na comissão de educação da cidade educativa de Minas agradecer a minha a gente não a gente não está te ouvindo você pode retomar a sua fala desde o início e agora está me ouvindo agora sim agora sim agora sim agora bem eu estava agradecendo o convite da comissão de educação para estar aqui agradecendo em especial as deputadas você Beatriz Sequeira Macaé Lohana e aos deputados Betão e professor Clayton eu queria começar inclusive fazendo um novo agradecimento além do convite essa gentileza sua Beatriz que é um pouco a gentileza é a alma dos mineiros por isso que quando eu vejo alguma liderança de extrema direita em Minas eu fico um pouco assustado porque é algo tão contraditório com a cultura mineira que essa pregação da violência um jeito extremamente agressivo desrespeitoso então eu não poderia esperar nada mais de mineiros do que essa gentileza e apoio nesse momento realmente difícil da minha família e eu retornei essa semana às atividades mais intensas na luta pela democracia e pela educação brasileira e ontem por exemplo eu estava reunido com a senadora Tereza Leitão virtualmente obviamente e com o Carlos Abicalil discutindo justamente a reforma do ensino médio e a questão da ameaça às escolas brasileiras pela extrema direita a Tereza Leitão é uma senadora que preside a subcomissão do Senado da comissão de educação no que tange a reforma do ensino médio então é uma coincidência e hoje eu não poderia deixar de estar aqui eu preparei eu queria também dizer que para mim é uma grande honra estar ladeado pela Jaqueline Moll pelo Daniel Cara dois ministeriáveis eu assim que terminar essa atividade eu vou colocar rapidamente no meu currículo Lattes vocês sabem que ladeados por ele o meu currículo vai ficar bem mais recheado do que era bom eu preparei um powerpoint para tentar monitorar aqui o meu tempo para dizer a verdade bom então eu gostaria já do primeiro slide por favor próximo é o seguinte há dois objetivos utópicos anunciados nas redes de ensino que estariam sendo prometidos pelo novo ensino médio são duas falácias eu vou explicar que não é aqui exatamente uma maldade é uma utopia completamente ausente do chão da sala de aula e também de uma leitura sociológica sobre a sociedade brasileira bom a primeira promessa utópica que nunca vai ser realizada é de gerar empregabilidade para adolescentes a partir desses itinerários formativos eu quero dizer que eu tenho bastante experiência nisso porque eu fui o coordenador da equipe que avaliou na década de 90 o programa de empregabilidade do governo federal e a avaliação que nós fizemos continuamente era de que esse programa de empregabilidade tinha se tornado um grande fracasso nacional qual era a crença que ao criarmos programas de formação a partir de uma concepção de mercado de demanda de mercado completamente abstrata eu daria condições para aquele trabalhador se atualizar e gerar emprego ou seja o que é que estava não dito nessa concepção de educação como fator de empregabilidade que a culpa do desemprego era do desempregado ou seja se o empregado o desempregado tivesse estudado na vida dele ele teria conseguido um emprego e uma carreira talvez milionária como a quase totalidade dos brasileiros não é milionário então nós temos um país de pessoas absolutamente despreparadas e possivelmente pessoas sem ambição pessoas descuidadas ou seja uma espécie de preconceito que se falava do homem rural quando daquela daquele folheto do Biotônico Fontoura falando do Jeca Tatu todo o Brasil então seria feito por Jecas Tatu nós Jecas então teríamos uma grande porta da esperança que seria esse novo ensino médio que vai nos ensinar a ser milionários a mexer com o TikTok com o Uber e assim nós nos tornaremos milionários eu quero citar aqui um exemplo que eu vi você deputada Beatriz Serqueira citando uma representante juiz de fora um mês atrás eu estive em juiz de fora para dar duas palestras uma delas sobre a reforma do ensino médio e aí para minha felicidade surpresa um jovem adolescente do ensino médio de fora pede a palavra e cita um professor professor de matemática dele que foi colocado numa situação extremamente constrangedora que ele tinha que dar uma aula de educação financeira e o que ele propõe dos alunos que eles desculpe que eles investam na bolsa de valores que eles comprem ações eu perguntei para o aluno mas esse professor tem ações ele é milionário e ele disse evidentemente que não uma das coisas que nós aprendemos na humildade da sala de aula é que a gente só ensina o que a gente sabe não adianta eu abstrair porque na primeira pergunta que o aluno fizer se eu não sei eu não sei criar um nexo entre o que eu falei a realidade e a resposta à pergunta então a primeira eu vou explicar daqui a pouco porque que a educação forma mas não gera emprego o que gera emprego é a economia é o mercado é a forma como ele é estruturado então nós temos que parar com essa mentira de que a educação vai gerar emprego não gera e não gera salário também não gera o que gera salário é a luta pelos direitos segundo a questão é que essa reforma do ensino médio o novo ensino médio ele ele sugere que o aluno terá liberdade de escolha do currículo fazendo uma leve referência ao ensino ao currículo modular dos países de cultura anglo-saxônica ou seja a cultura anglo-saxônica é baseada no individualismo é diferente de nós latinos que nós nos baseamos na comunidade o anglo-saxão ele acha que o indivíduo é responsável por tudo inclusive antigamente na Inglaterra ele podia ser preso com 10 anos de idade hoje não mais felizmente anglo-saxão tem muito a aprender com os latinos conosco mas de qualquer maneira e na educação principalmente com Paulo Freire Anísio Teixeira eles tem muito que aprender com os brasileiros mas de qualquer maneira essa é uma promessa que eu vou mostrar daqui a pouquinho que é outra grande falácia dessa promessa ou seja como disse o professor Daniel Cara essa reforma já morreu porque as bases dela não se realizam então é apenas uma proforma um protocolo como tantos outros protocolos que vem se instalando no ensino médio brasileiro como se fosse um laboratório cheio de cobaias vamos para o próximo slide então eu vou tratar dessas duas grandes questões como eu disse o mercado a educação não gera emprego e eu vou direto para o dado que vocês estão vendo lá embaixo do lado esquerdo só para que vocês tenham uma ideia de como que educação não gera emprego o índice de desemprego no mundo de doutores eu sou doutor o índice de desemprego no mundo de doutores é de 2% o índice de desemprego de doutor no Brasil é 25% aí vocês vão falar mas o que acontece no Brasil nós somos produtores de commodities produzir laranja suco de laranja significa que a maior parte dos trabalhadores daquela agroindústria de laranja suco de laranja ela não tem qualificação ela colhe laranja ela vai ter alguém qualificado? vai mas é uma pequena faixa de contratados daquela empresa é o pessoal químico engenheiros administradores contadores mas eles são poucos do total de contratos daquela empresa quando eu coordenei o sistema de avaliação daquele programa de empregabilidade do governo federal uma das questões que nós constatamos ao fazer pesquisa com 2.500 empresas mineiras de todos os tamanhos todos os setores nós constatamos que as grandes empresas são as que menos formam os seus profissionais e que mais demitem substituindo por tecnologia entenderam? é isso que eu estou querendo dizer sabe quais em Minas mais empregam? é o setor de serviços e o varejo em especial comércio varejista é o que mais até 50 empregados é o que mais emprega mas também é o que tem a maior rotatividade de todos os setores um trabalhador em média do setor do comércio varejista em Minas fica no máximo dois anos no mesmo emprego vocês entenderam? não adianta reforma e currículo genial feito através de uma talvez uma pequena biópsia do cérebro do Einstein que está lá para ser pesquisado e aí a gente faz um currículo saindo do cérebro do Einstein nem assim eu vou gerar emprego no Brasil se eu não mudar o mercado de trabalho e o investimento da indústria brasileira na medida em que eu avanço o agronegócio e com ele a cultura da ostentação country norte-americana que é mais uma enganação dos coitados pobres do interior que compram aquelas botas e fivelas que eles colocam na cintura não conseguem nem respirar porque pressionam o diafragma essa ostentação do agronegócio ela na verdade impere uma destruição do sistema educacional porque eles não contratam gente qualificada e aqueles poucos contratados na indústria de açúcar álcool colheita de café o que for que vocês quiserem minério de ferro os poucos contratados qualificados como eles são poucos o salário deles é pressionado pelo salário dos desempregados que são qualificados porque o empresário fala pra ele não quer aceitar esse salário então eu vou chamar outro desempregado que tem a tua qualificação o que eu estou falando a gente percebe fazendo o levantamento de salário médio de todas as categorias profissionais que nós temos na região sul eu tive esse cuidado quando tinha aberto o site salariômetro de uma das secretarias do governo do estado de São Paulo que media a média salariômetro de uma das de uma das e da de uma das Legenda Adriana Zanotto 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 E daí no segundo ano Legenda Adriana Zanotto 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 E daí eu queria muito Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto